Moon, me ajuda! Cuidado, Tenski! Cara, a gente precisa tampar mesmo essa entrada que os monstros estão entrando aqui pra dentro, velho. Não tem como a gente fazer uma porta, não? Nem é nada do tipo? Ah, eu não sei. A única porta que eu vi nesse planeta era daquela que o cara morreu, mas se ele tava fechado lá dentro, provavelmente esses monstros devem conseguir abrir portas aqui. Moon, olha pra esse monstro aqui, velho. Você já viu algo parecido com isso na Terra? Não, essa é a primeira vez que eu tô vendo ele. Até aqui, é a primeira vez. Cara, tá. Assim como os outros, ele deve ser agressivo também. Você quer ir lá fora pra gente tentar ver o que é isso? Algo assim do tipo? Vamos, eu vou... Sabe o que eu posso fazer? Ah. Eu andei mexendo aqui, pegando areia e usando nossa meio que peneira aqui e consegui alguns materiais. Então dá pra gente fazer uma espada, que eu acho que é mais forte, sinceramente. Tá. Então, beleza. Utiliza o steel que você conseguiu pra fazer uma espada pra cada um de nós dois. Boa, eu fiz uma... Aí, consegui uma. Aqui, ó. Tem a sua. Pega ela aí. Ah, não. Tempestade de areia de novo. Tempestade de areia. Cuidado. Ai, cara. Tampa. Fecha, fecha. Ai. Não fica por perto, mun. Então. Calma. Vem cá, me dá um abraço. Pera. Vamos ficar junto. Nossa. De novo. Ai, cara. Essa tempestade de novo, não. Ah. Calma. Não sei. Pera, pera. Toma com cuidado, velho. Isso. Essa tempestade que acabou danificando os motores da nave. Ai, velho. A gente tem que ter cuidado. Eu espero que quando a gente... Essa tempestade termine, a gente consiga encontrar aquele mob lá fora ainda. Sei lá, aquele verdugo. Sei lá, algo assim do tipo. Tá, mun. A gente não... A gente não pode ficar aqui esperando essa tempestade passar. Vamos logo lá. Vai vir lá fora? Sim. Aí. Passou. Boa. Tá, tá tudo bem com você, né? Sim, com você também, né? Tá, esse planeta, ele tem umas situações climáticas meio estranhas. Pega essa sua espada aí na mão. Ah, você andou plantando aqui também, né? Sim, eu plantei pra ver se a gente conseguia. Ok. Cara, o que é isso, velho? Cara, a regra é básica. Ataca tudo que anda. Ai, ele teletransporta. Tá atacando? Mantei. Tem mais aqui na frente. Vem cá, mun. Eu acho que você atacou, eu acho. Essa espada de steel. Ai. Aí, ele dropou enderpearl. Cara, vamos... Perdão, deixa eu ver esse item. Isso, se eu não me engano, no manual de emergência, isso serve pra fazer um desconstrutor, não é? Algo assim? É, é uma máquina que vai ajudar a gente a conseguir outros itens. Então vai, bora fazer ela. Só que eu acho que eu vou morrer. Ai. Cuidado. Tá, primeira característica. Nossas armas são ineficazes contra esse mob. E quando ele teletransporta, bate nas pernas dele, tá bom? Ai, cara. Tem mini... Tem uns minis aqui atrás. Ai, eu vou morrer. Cara, mun, me dá cover. Me dá cobertura. Ok? Eu tô com meio de vida. Você tem coisa daquelas pérolas? Eu tenho uma aqui comigo. E você? Eu tenho uma. Falta só mais uma. Tá. Vamos tentar encontrar mais uma aqui perto. Eu só tô esperando um pouco... Cuidado. ... minha vida aumentar um pouco. Ó, tem um último aqui na frente. Vem cá, mun. A gente aproveita e vai lá naquela casa que a gente encontrou. E pega a porta que tem lá pra gente não ter que ficar precisando abrir. Ah, ele foi embora. Ele sumiu. Cara, vem mun, passa correndo. Vem comigo. Vamos pegar pelo menos uma porta pra tampar a entrada. Tem uma aqui, tem uma aqui. Tá. Faz o seguinte. Eu vou lá buscar uma porta pra gente. E você vai pegando. Ai, corre, eu tenho que... Ai, só tô... Ai, não dropou. Eu só tô vindo. Cadê minha arma? Cuidado aí. Tem muito mob atrás de você. Tá, tá tranquilo. Eu só vou eliminar esses que tão armados aqui também. Ah... Pra conseguir fazer as coisas melhores. Tá. Tá de boa. Pega essa porta. Vai, autêntico. Ah. Pronto. Pega rápido, autêntico. Peguei a porta. Ah, tá. Isso aqui eu não vou conseguir pegar. Olha ali, mun. Tem outra ali na frente. Ai, cara. Você acabou entrando na minha frente. Caramba. Vai, mun. Tem uma horda de zumbi aqui. Cara. Acho que eu... Ai, me prendeu. Fiquei preso. Caraca, mun. Caramba. Ah. Eu não vou conseguir pegar todos os seus itens. Pegou meus itens. Não vou conseguir. Cara, tem muito. Eu vou voltar pra casa. Eu falei. A gente não deve sair a noite, mun. Ai. Tá. Eu tô voltando pra base. Você conseguiu minha pérola, pelo menos? Peguei. Peguei sua pérola. Só isso. Não consegui pegar o resto dos itens. As saplings e tudo mais. Mas eu acho que tinha aí no baú, certo? É só o que a gente precisa. É só o que a gente precisa. Tá. Ah. Você tá... Você tá bem? Tô sim. Tô sim. Ah, eu consegui voltar. Ai, cara. Nossa. Mun, combinado a partir de hoje. Consegui pegar essa porta. Ela, assim que o sol se pôr, não abra mais ela. Tá bom? Certo. Se quiser de manhã... Cuidado pra não quebrarem, né? Aham. Se você quiser de manhã, a gente pode ir lá tentar buscar os seus itens. Isso aqui eu acho que vai ser... Isso aí a gente ter. Ok. Ah, tá. Beleza. Peguei as três pérolas desse mob. E também agora o que a gente vai precisar? Toma. Esse livro. É seu. Ah, se eu não me engano... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah... A gente vai precisar fazer... A gente vai precisar de... Steel. Você tá com Steel? Eu tenho quatro aqui comigo. A gente vai precisar de cinco. Nossa, mano. Partiu. Ai, é sério isso de novo, velho? É sério? Não, tem que ficar fazendo isso agora. Tá. Sabe o que eu descobri? Que pelo menos a gente consegue plantar limão. Vamos colocar também limão aqui. Pra deixar ele crescendo. Olha, sua plantação tá crescida. Vou tirar um pouco. Tá. Cara, eu quero muito voltar lá pra pegar os seus itens. Você quer tentar arriscar um pouco? Você tinha muitas coisas importantes com você? Tinha. Tinha os materiais que a gente ia precisar. Tá. Você tem arma, munição, essas coisas? Ah, sua espada ficou... Tenho arma. Só não tenho espada. Você tá com espada? Então vai. Vamos lá. Cuidado, gente! Tá. Bom, vem comigo. Vamos lá correndo, então. Vem. Vai. Eu vou te dando cobertura. Pega... Toma a espada e eu só vou... Eu vou atirando. Vai. Até você buscar outra. Porque os recursos são limitados, gente. Uma espada aqui é uma coisa muito importante. Ó. Eu vou focar os que têm armas. E vai desviando dos que são normais. Corre, mun. Vai, 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 vai. Passa desses. Agora, cara, a gente não deve... Caramba. É lá na frente. É lá na frente perto da casa, que eu me lembre. Corre, mun. Tem muitos móveis aqui. Tá, tá tranquilo. Vai, pega. Ah, certo. Vai. Busca. Busca eles. Boa. Ali, ó. Tô vendo a espada. Eu vou pegar pelo menos... Me dá uma espada. Sai. É minha? Eu preciso de uma. A sua. Obrigado. Valeu. Buscai os itens. Tá. Então vamos voltar correndo. Vai, rápido, rápido. Volta pra base. Voltando. Vem comigo, ó. Passa correndo por esses mobs aqui. Vai, desvia. Sai. Cuidado. Ai, cara. Nossa, passou raspando. Nossa, mano. Não tem muito pra cá. Eu não sei. Parece que eles ficam... Eles se reproduzem muito rápido. Vem. Boa. É muito rápido mesmo? Vem, 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 mun. Boa, boa, boa. Tá. O bom sinal. Tá ficando de dia. Ai, cara. Fiquei com fome. Você tá ficando... Você tá ficando... Bebe água. Não faz. Tá. Eu preciso de um... Ah, tem água aqui comigo. Ai, eu tô ficando desidratado, né? Ah. Sim. Ok, pronto. Aumentei um pouco da hidratação aqui. Ah, mun. Cara. Sério. A cada dia que passo, eu sinto mais saudade da terra, velho. Dá muita saudade de lá. É difícil mesmo. Caramba. Tá. Você recuperou seus itens. O que você conseguiu pegar com você? Eu tô com um pouco de iron que vai ser necessário pra gente fazer lá as coisas. Que eu tinha feito porque eu fiquei o tempo todo aqui minerando. Minerando mais ou menos, né? Eu consegui vários dust. Tá. Então coloca aqui, ó. Coloca no nosso craft... Ah, coloca então. O problema é que... Deixa eu colocar madeira. Eu tenho alguns também dust, mas eu não tenho todos. Eu tenho sete aqui. Deixa aqui... Deixa no inventário aqui, então. Olha, eu tentei organizar um pouco mais com os itens mais importantes nesse baú aqui. Acho que a gente vai precisar de mais um. O quê? Mais um iron? É. Tá. Olha, eu vou pegar então... Vou transformar esse iron dust aqui no minério de iron. E esperar que... A gente vai precisar. Eu vou deixar ele aqui dentro e esperar que ele fique pronto. Tá bom? Aham. Pronto. Terminou... Terminou tudo aqui de... Cozinhar. Na verdade, cozinhar não. Derreter aqui na fornalha. E agora, você que lembra o crafting. Eu vou te dar aqui os itens, ó. Não clica com o botão direito com esse item. Por favor, tá, Moon? Ó, steel e os irons que você pediu. Vai, faz tudo o que você pediu. A gente precisa de nove irons. Tem tudo isso. Falta... Falta steel. Falta um steel. Ai, cara. Sério? Sim. Tá. Ó, o problema... Tá, dá pra fazer mais um. Só que a gente vai precisar de carvão. Eu vou tentar pegar então aqui um pouco da madeira e fazer um carvão vegetal. Ok? Mas eu tenho um carvão aqui. Eu tenho um carvão aqui. Ah. Então, menos mal. Eu vou pegar aqui da... Eu só vou transformar então o zinco que a gente tem aqui em minério pra gente poder fazer mais um steel desse daqui, cara. Nossa. Pronto, olha. Consegui aqui fazer seu steel, Moon. É o que você precisa, certo? Tá aí, vai. Pega ele aí. Obrigada. Agora, é bem simples da gente fazer... Não, não é assim. Calma aí. A gente precisa primeiro fazer isso aqui, ó. Faz o bloco de iron? Pronto, agora sim. Certo. Beleza. E agora? Agora foi. Conseguimos. Boa. Fizemos o desconstrutor. Tem que botar no topo da espaçonave. Vamos lá então. É... Ele tá aqui comigo. Tá. Tem algumas aranhas aqui, né? Eu acho que isso se assemelha muito com a aranha. Eu vou colocar ele aqui no topo então, certo? Sim. Tá aqui, Moon. Pronto. E agora? Isso vai ajudar muito a gente. Tá, mas... O que é isso? Mas, Moon, o que será que isso daqui faz? Eu não me lembro muito bem disso. Ah, ele transforma... Ele destrói os itens e nos deu cogumelo. Será que é com todos os itens? Não, madeira não dá certo. Tenta... Vamos tentar pegar aqui areia. Você vê a terra que eu tenho aqui. Não, não foi. Tenta com areia. Vamos ver se é areia. Coisas desse planeta, sei lá. Nunca vi nada desse tipo. Também não. Bom, a gente conseguiu pegar cogumelo. E agora? Com esses cogumelos aqui? Tem dois... A gente vai conseguir... A gente vai conseguir vários recursos com isso aí. Sério? Isso daqui então? Com esse desconstrutor aqui, a gente... A nossa porta de saída desse planeta? Finalmente a gente vai conseguir voltar... Mais ou menos. Será que a gente agora vai conseguir voltar pra casa? Tomara que sim, né? Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto